Vinha noite se aproximar e na janela do castelo de Madeira uma rainha Eu tava carburando glacia e patetana adivinhar o que passava em sua mente Pude ver sua afeição mudar, deixou a lágrima molhar o papel que ela segurava Era a foto do seu moleque que só tinha 17, não estava mais presente Dona Rosana ficou desesperada ao ver o filho, 17 anos, sem vida na rua Eu lembrei, Marquinho Quantas vezes eu vi ela dentro da armadilha e ficar sem dormir Desarrumada, assustada, orando a cada passo que era da dor Enquanto ele era álcool, puta cocaína, queria curtir Gritava bem a fim, dizia o destino, eu quem passe, eu sou menabolado Desobediente, arrogante, inconsequente, a maltratava e a deixando ela doente Foi se achando foda da quebrada, acumulando o inimigo e eles entupindo o pente Até que um dia meio que pressentia, dobrou os joelhos, orou pelo filho Tem horas da noite, quebrada vazia, de longe ela escuta o barulho de tiros Maladragem viver, respeitar a mãe, porque ela sabe o que é bom pra nós, morou? Oh mãe, tudo que vem de você pra mim é tão perfeito Mesmo quando erra, se transforma em acerto Se tivesse um defeito, eu apontava que Lembrei, tem um, lembrei, tem um É que a senhora onde ia ter aqui parte Oh mãe, tudo que vem de você pra mim é tão perfeito Mesmo quando erra, se transforma em acerto Se tivesse um defeito, eu apontava que Lembrei, tem um, lembrei, tem um É que a senhora onde ia ter aqui parte Oh mãe, tudo que vem de você pra mim é tão perfeito Mesmo quando erra, se transforma em acerto Se tivesse um defeito, eu apontava que Lembrei, tem um, lembrei, tem um Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau